O Mito voltou O Mito voltou O Mito voltou Tira o pé do chão É luta de novo com a força do povo É luta de novo com a força do povo O Brasil é Geraldo pra uma nova nação O Brasil é Geraldo é cabeça e coração O Brasil é Geraldo pra uma nova nação O Brasil é Geraldo é cabeça e coração O Brasil é Geraldo É luta, é luta, é luta, é luta, é luta, é luta O Pedreira é trece e cantou, é trece e lavadeira É trece, enga zoa, é trece e bota banha É luta, é luta, é luta, é luta, é luta, é luta, é luta Ela fez o sonho de cada um de nós O sonho dela, ela fez da luta de cada um de nós A luta dela, tem um jeito doce no olhar Mais uma garra firme pra lutar Tem a força incrível da mulher que sabe ouvir Sabe falar quando precisa Seja um ouro pra o nordeste, é verdadeiro tesouro Seu trabalho nós conhecemos, o seu nome vale ouro Que o futuro do Brasil tá nas mãos de Sérgio Moro Eu tô com ele porque ele tá comigo Sabe o que faz, é um cara sério e diferente Eu tô com ele para o que der e vier Sou o Eduardo, ele é meu presidente Sou o Eduardo, agora sim Eu tô com ele, quero o melhor pra mim Eu sou o Ducano, já tomei a decisão Eu sou o Brasil de cabeça e coração Eu sou o Brasil de cabeça e coração Eu sou o Brasil de cabeça e coração Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Sim, cinquenta e cinco, sim, sim, cinquenta e cinco Sim, um na mão, cinco na outra Cinquenta e cinco é PSD Sim, sim, cinquenta e cinco Sim, sim, cinquenta e cinco Sim, sim, cinquenta e cinco Cinco na mão, cinco na outra Cinquenta e cinco é PSD Sim, sim, cinquenta e cinco Sim, sim, cinquenta e cinco Cinco na mão, cinco na outra Cinquenta e cinco é PSD Chegou a hora de eleger um presidente Que conheça nosso povo e que seja competente Tem muita gente dizendo que é sua vez Mas já teve sua chance nessa chance nada fez Vem lá lá lá, vem lero lero que eu quero Chegou a hora de planilhar em unidade De colocar no planalto um governo de verdade Um presidente sério e trabalhador Hoje temos de criado o nosso povo já cantou Tem terra boa, cheia e anudar E o Brasil é terra fértil é só plantar Mas é preciso a semente escolher O que plantamos é o que vamos colher Pra presidente a gente se afirmar é Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto